MESTRE DO COD Então eu vou estar falando pra vocês aqui o que que tá acontecendo que eu não tô postando vídeo aí todo dia, galera E eu também vou falar sobre uma nova série, um novo formato, na verdade, de vídeo que eu vou estar trazendo pro canal, beleza? Bom, galera, pra quem não sabe, velho, recentemente eu comecei a fazer minha carteira de motorista Então isso é um dos fatores que também tem feito eu não postar vídeo, cara, não é tão complicado assim Mas aí eu tava naquela função de ir lá e fazer as aulas e tal, pra quem não viu aqui, ó Postei lá no meu Facebook, a foto que eu tava fazendo aqui nos taus livrinhos, ó, da autoescola Então, eu tava indo lá fazer as aulas e tal E eu chegava meio cansado, não tava muito afim de jogar Que também é mais um dos motivos por eu não ter postado vídeo no canal, né, cara? Ultimamente o COD tá bem chato, principalmente depois que eu peguei o Prestige Master Eu dificilmente tenho jogado o COD Eu tenho jogado mais o Raybon 6 aqui no PS4 E Raybon 6 não dá pra me trazer pro canal, velho, até dá, mas é meio complicado Por dois fatores, galera, um dos fatores principais é que meu canal é de COD, né? Então muitos de vocês não gostam de assistir outro vídeo Mas o fator principal, galera, que é por causa que eu não tenho placa de captura, mano Na verdade eu tenho a placa, né, eu tenho a placa de captura Só que a minha placa ela só grava no PS3, né, mano Então no PS4 eu acabo usando o Share E isso é um dos fatores que dificulta, né, eu tá trazendo o Raybon 6 Já que normalmente as partidas do Raybon 6 lá duram mais do que 15 minutos Então acaba que as partidas cortam e não tem como eu trazer as partidas E outra coisa, mano Esse fato também de eu não ter placa de captura é ruim pro COD também, galera Porque isso irrita, mano, porque tipo, normalmente eu entro na partida e a partida já tá no meio Aí o que eu faço? Eu tenho que parar de gravar, botar de novo Aí eu saio da sala, aí eu começo a gravar de novo Entro em mais uma partida que tá em andamento Então tipo, eu fico começando a gravar e paro de gravar muitas vezes, cara Então isso aí irrita um pouco Então é por isso também que me desanima um pouco de gravar, mano O Share, a qualidade fica boa Mas esse fato aí de eu ter que ficar parando de gravar, começar de novo Então isso é bem chato Fora que depois que eu peguei o pedido mestre, como eu falei Eu não tenho mais jogado muito COD, galera Então eu quero ver aí se eu junto uma grana pra tá comprando uma placa Só que a placa de captura tá muito cara, mano No caso, a placa que eu necessitaria seria ou do meu gato Ou do meu Avermedia Live Portable Que dá pra fazer live também e gravo no Play 4 Acho que são as melhores no momento pra tá fazendo isso aí Bom galera, aí o novo formato de vídeo que eu falei pra vocês Que eu ia trazer pro canal Na verdade eu já até trouxe, mano Que é trazer uma gameplay Vou deixar gameplay de fundo pra vocês E vou tá deixando uma música também Vou tentar deixar na descrição o link pra download das músicas Que eu vou tá colocando pra vocês E por que que eu vou tá fazendo isso, mano? Porque isso aí facilita a minha vida, cara Eu consigo fazer o vídeo mais fácil, né? Porque eu não preciso tá gravando ao vivo Não preciso gravar áudio Eu só pego a música ali Coloco uma gameplay da hora de fundo pra vocês E o vídeo fica legal, mano Eu sei que muitos de vocês aí Não vão gostar desse tipo de vídeo Porque nem todo mundo gosta do mesmo estilo de música, né mano? Mas espero que vocês me entendam Porque isso aí vai dar uma facilitada Pra mim tá trazendo vídeo pra vocês, cara Então eu tá trazendo esses vídeos como é mais simples de fazer Eu não vou tá deixando vocês sem vídeo no canal, mano Então espero que vocês entendam Espero que vocês me apoiem, né cara? Sempre deixando aquele like nos vídeos E outra coisa, mano Se você tiver música Pra mim colocar de fundo De preferência naquele canal do YouTube Que é Not Copyright Sounds Acho que é assim Que são músicas que eu posso utilizar nos meus vídeos Nem todas as músicas dão Então se você tiver uma música legal lá Cole o link da música, né? Cole o link do vídeo Em algum dos meus vídeos Pra mim tá vendo Se eu achar da hora a música Eu coloco nos próximos vídeos Beleza? Então no mais era isso, galera Espero que vocês tenham entendido aí Por que que tá tendo pouco vídeo no canal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já sabe Deixa aquele like O favorito pra ajudar na divulgação Do vídeo e do canal E me deixa um comentário Que vocês acharam desse vídeo E vem com o monstro, moleque Vem com o monstro, cara Então é isso aí, galera Valeu Falou E... Fui Tchau 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 Tchau